Com o time já em campo, o torcedor Alviverde aproveitava para dar aquele último gole na cerveja e enfrentava a fila para ver o Alecrim jogar. O clima era de decisão, era classificatório. Talvez tenha sido por isso que o torcedor Alviverde, que já estava lá dentro do Machadão, só queria saber de uma coisa. Em clima de festa, o Alecrim deu início ao confronto, sonhando com a tão desejada vaga na Série C do Campeonato Brasileiro 2010. E os jogadores não estavam ali para brincadeira e na primeira oportunidade que tinha, mirava e chutava forte, mas a bola parecia não querer entrar. Porém, se ela não entrava a favor do Alviverde, para o Uberaba a situação não era diferente e o grande goleiro Isaías tirava os perigos de gols da equipe mineira. Apesar do 0x0 garantir acesso do time verde a Série C, o técnico de A não parecia nada satisfeito com o resultado. Do outro lado, a torcida queria ver a rede do Uberaba balançar. E depois de alguns perigos de gols, Maurício Pantera, com categoria, abriu para cá no Machadão. Minutos depois, lá se vinham os jogadores do Uberaba com a bola na mão. Mas eles não tiveram nem tempo de comemorar e o árbitro encerrou a partida. Em um domingo em que o Machadão ficou verde, jogadores e técnicos juntos se emocionaram. Não tem nada, concentrado. Mas graças a Deus tem uma esposa aqui, mais do que uma mãe. Falei para ele, filho, fique em casa aqui e hoje eu vou fazer o gol para todos. Graças a Deus não dominou, ninguém chegou para ele. Quando eu passei, eu fui bem, graças a Deus. Porque eu sempre apostei em mim e nunca fui valorizado. Mas tem meus amigos que apostaram. Amigos como o Flávio Anselmo, como o João Maria Belmond, Gilberto Nadai, Paulinho Freire, Ricardo Bizerra e tantos outros. Eu estou satisfeito e muito feliz. E agora vamos buscar esse título. Obrigado. Obrigado. Obrigado.